Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV, nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura, filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado, séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais, 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro, tudo isso através do seu navegador, é simples, rápido, basta testar o site e assistir, a qualquer hora, em qualquer lugar, conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K e sim, é realmente grátis, sem mensalidade e sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora, o link está na descrição, clique e assista milhares de canais, filmes e séries gratuitamente você também. Live TV, poupe dinheiro, não poupe diversão. Então, a economia criativa é um olhar sobre a economia que vai buscando as pecinhas que são movidas pelos intangíveis. O que são intangíveis? Aquilo que a gente não pega. Criatividade, conhecimento, cultura. Então, o que a gente entende por economia criativa, não é uma visão única, é um conceito ainda de informação, de contornos muito fluidos, é que ela pega um pedaço da economia do conhecimento e um pedaço da economia da cultura. E nessa junção, o que a gente observa é que a gente tem um conjunto de setores que crescem mais rapidamente do que o resto da economia, como as indústrias culturais, o software de lazer, animação, artesanato, moda, design, arquitetura, propaganda. E a gente tem setores que influenciam os setores tradicionais da economia, agregando valor a eles. Então, por exemplo, o impacto da moda sobre peixe e confecções, o impacto do design sobre uma miríade de outros setores econômicos, vão fazendo o que antes era visto como muito padronizado, muito parecido, agora a costa ter uma diferenciação com maior valor agregado e maior satisfação a quem consome ou usufrui desses produtos.